A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial na noite desta quinta-feira, dia 9 de novembro, para celebrar os 130 anos da banda de música da Polícia Militar de Santa Catarina. A cerimônia foi uma proposição do deputado Marquito. Essa proposta veio através do historiador Fábio Garcia, que é um historiador que trabalha muito com a cultura negra, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e ele está fazendo um livro dos 130 anos da banda da Polícia Militar. É um grande patrimônio cultural, e ele falou, olha, essa é uma data que não pode passar em branco, então nós assumimos essa responsabilidade de propor para a Assembleia Legislativa homenagear. Além da placa comemorativa entregue à banda, o Parlamento catarinense também homenageou 24 pessoas que, de alguma forma, contribuíram com a manutenção e a evolução do grupo musical, que costuma se apresentar em eventos cívico-militares e em eventos comunitários. A banda da PM foi criada em 1893, na época com 28 músicos e um regente civil. Só mais tarde, passou a ter coordenação militar. Hoje a banda é bem eclética, as nossas apresentações são tanto populares quanto os eruditas, apresentações em concertos, praças, escolas. Hoje nós estamos compostos com 43 músicos, sendo 7 da reserva remunerada que retornaram, e 36 músicos da ativa, tendo uma parte administrativa com 4 músicos. Ela é o órgão mais antigo da Polícia Militar, são 130 anos, então é uma unidade mais antiga. Ela representa a cultura, a arte que nós levamos para as pessoas, a música de qualidade. A banda de música da Polícia Militar, o piano catarinense, é um patrimônio histórico, artístico e cultural de Santa Catarina. É um instrumento da Polícia Militar de proximidade, de apoio à instituição em consonância com outros órgãos, pra levar cultura, pra levar sentimento de segurança pública e transmitir a felicidade às pessoas através da intensificação da música e da cultura de Santa Catarina. Tem a cultura de participar de eventos, tanto militares, cívico-militares, como também de eventos comunitários, em hospitais, em creches, em eventos públicos, em consonância com outros órgãos da sociedade, órgãos públicos. A própria banda da PM ficou responsável pela parte musical da cerimônia, sob a regência do maestro Leandro Espíndola Torres Barbosa. Além do hino nacional, que dá início à cerimônia, e o hino de Santa Catarina, que encerra a sessão, os policiais militares músicos interpretaram também a canção de Javan em Concert, com o arranjo de Fábio Mesquita. Os representantes da Polícia Militar agradeceram o Parlamento catarinense pela homenagem. Representa o reconhecimento de um órgão de grande relevância e representatividade, como a Assembleia Legislativa, para a banda de música e para a Polícia Militar. Destacando que a banda de música possui 130 anos de fundação, aos serviços de toda a comunidade, nessas participações de eventos. A Polícia Militar, 188 anos, também à disposição, garantindo a segurança de todos e fazendo com que a Polícia Militar de Santa Catarina, contribuindo para isso, seja uma das polícias militares mais bem conceituadas pela sua população, que neste ano recebeu uma aprovação popular de 74% de reconhecimento da sua população como uma polícia eficiente e que realmente presta serviço de relevância à sociedade. Legenda Adriana Zanotto